Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 22, eu vou lendo aqui. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que a comida, escuta, 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 é o Senhor falando com você, e o corpo, mais importante do que as roupas, o Senhor está dizendo assim, olha, dá mais importância ao que está dentro do que o que está fora, a gente gasta muita preocupação com o que está fora, e não se preocupa como a gente deveria se preocupar com o que está dentro, aí Jesus agora chama a atenção dos seus discípulos, chama a minha atenção e a sua, para nós olharmos para as aves, aí Ele diz, observem as aves dos céus, ou observem os corvos, eles não semeiam, ou seja, eles não plantam, e eles também não colhem, não tem armazéns, e eles nem ajuntam em celeiros, ou seja, eles nem se preparam, eles nem guardam para o amanhã, aí Jesus diz assim, olha, mas Deus sempre os alimenta, não é assim? Você não está vivo até hoje? Quem sabe você está preocupado aí com algo que você gostaria de ter e não tem? Ah, porque eu queria aquela promoção de um emprego e não tive, eu queria um emprego melhor e não consegui, eu queria fazer isso e não fiz, a porta se fechou, as vendas não foram bem, aí Deus diz assim, olha, mas eu não sempre tenho que cuidar de você? Eu sempre não tenho te dado o necessário? Contudo, Deus os alimenta, aí Ele faz uma exclamação agora, Ele faz uma afirmação, melhor dizendo, e assim, olha, e vocês, vocês têm muito mais valor do que as aves? Aí agora Ele faz uma pergunta, Ele diz assim, olha, Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você sabe o que Deus está falando com você hoje? Ele está dizendo que você não tem poder para fazer o que você não pode fazer. Escuta aqui, Ele está dizendo assim, olha, tem coisas que só eu posso fazer. E nós queremos ter superpoderes. Nós achamos que o que nós fazemos irá mudar o que Deus já planejou. E aí nós gastamos energias e esforços para fazer a parte de Deus, mas é em vão. Quem sabe hoje você pode estar aí preocupado porque você está querendo fazer a parte de Deus. Você não está orando pela libertação de alguém apenas, você está querendo libertar Ele. Está escutando, esposa? Está escutando, mãe? Você não está só orando pela libertação dEle, você quer libertar Ele. Você acha que você vai libertar Ele? Você está querendo fazer a parte de Deus? Você não vai libertar Ele no seu grito? Você não vai libertar Ele na força do seu braço? Nas suas imposições? Você não vai libertar Ele também nos seus sermões prolongados? Você não vai libertar Ele do jeito que você pensa que você quer e pode fazer? Deus está dizendo, olha, gasta tua energia orando, tua parte. Agindo de maneira sábia também, de maneira sábia com a sabedoria do céu. Agora, a minha parte eu faço porque você não tem poder para fazer o que Deus faz. Aleluia! Escute Deus falando com você hoje. Escute Deus falando com você no dia de hoje. Ele está dizendo assim, olha, você não tem poder. Ou não tem superpoderes, que às vezes a gente acha que tem superpoderes. Para acrescentar uma hora sequer à nossa vida. E aí você fica com medo, algumas vezes. Ah, eu tenho medo de fazer aquela cirurgia. Que medo de fazer cirurgia, irmão? Eu tenho medo de ir no médico e descobrir uma doença. Quantos medos irracionais. Eu tenho medo de andar de avião. Tenho uma viagem para fazer, mas eu não vou. Porque eu tive um sonho ruim. E eu não vou viajar. Você confia no trabalhar cuidadoso de Deus ou você não confia? Você acha que se você não viajar e for o seu dia de partir, você não vai morrer dormindo, não? Você acha que você vai livrar a sua vida do que Deus determinou? Porque você fez uma escolha de não viajar? Deus está dizendo aqui, olha, o que você está pensando? Você está pensando que você pode acrescentar uma hora sequer ao que eu determinei? Não pode. Por mais que se preocupe, por mais que se preocupe, ele frisa aqui, olha, por mais que se preocupe, por mais que você fique, ah, eu vou fazer desse jeito, assim é melhor, eu vou por aqui, não, aqui eu não vou, eu vou deixar de fazer aquela cirurgia, eu vou deixar de viajar de avião, eu não vou me envolver naquilo, eu vou fazer assim. Não adianta, medo do parto, Rosemary, grávida de seis meses. Quem de vocês, Rosemary, pode sequer acrescentar uma hora a sua vida? Se Deus determinou lá no céu, Rosemary, quero você aqui pertinho de mim, está determinado, minha filha. Eu acredito que não será assim, eu acredito que você ainda vai se alegrar muito nessa terra, mas por que você está se preocupando? Essa é a pergunta de Deus, por que você está se preocupando? Aleluia! Por que hoje você acordou desse jeito? O que isso vai mudar? Será que algo vai melhorar por conta dessa tua preocupação? Eu vou te mostrar aqui, meu Deus, 8,59. Segura só um pouquinho. Aí Jesus faz essa pergunta. Visto que vocês não podem, agora ele está dizendo assim, não tem como. Ele pergunta e depois ele afirma. Se vocês não podem fazer uma coisa tão pequena, ou seja, acrescentar uma hora a sua vida, por que se preocupar com o restante? Isso é Jesus dizendo assim, olha, eu não quero você preocupado, meu filho. Você está entendendo? Eu não quero, você não precisa se preocupar com algo que não é de sua responsabilidade. Rosemary, a tua vida é responsabilidade de Deus. Então você não precisa se preocupar. Minha irmã, meu irmão, a tua vida está sobre a responsabilidade de Deus. O dia e a hora marcada está nas mãos de Deus. Então você não precisa se preocupar com isso. Essa história está nas mãos de Deus. Essa causa está nas mãos de Deus. Você está fazendo a sua parte? Fica tranquilo. Vai dormir em paz. Você tem se esforçado para fazer a vontade de Deus? Mesmo cheio de falhas? Vai dormir em paz. Acorda em paz também. Vive tua vida em paz. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí Jesus faz assim, olha, vamos olhar para as florzinhas do campo agora. Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, com tanta beleza, com tanta formosura, mais bonito do que o rei Salomão, quanto mais vestirá vocês, homem de pequena fé? Ou seja, Deus está dizendo assim, olha, eu não deixo faltar as vestes para você também. É os detalhes. Eu sou Deus cuidadoso, eu sou Deus zeloso. Deus não está dizendo aqui, olha, eu vou te dar as roupas da melhor grife. Eu vou te dar as roupas importadas, as mais luxuosas, as roupas que você vai andar de maneira exuberante, com muita pompa. Não. Deus está dizendo assim, olha, minha filha, você estará vestido. Eu cuido das tuas roupas também, eu não vou te deixar faltar. E aí ele continua dizendo aqui, olha, não busquem ansiosamente o que hão de comer e o que hão de beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Olha que coisa linda, maravilhosa. Aí Jesus diz assim, olha, mas o Pai, Deus, ele lembra para a gente que a gente tem pai, viu? Talvez hoje você não tenha mais seu pai aqui na terra. Mas Deus está te lembrando, ó, seu pai, você tem pai. O pai sabe que vocês precisam delas. E eu sou mãe, quando eu sei que a minha filha precisa de algo, eu me esforço ao máximo. Eu deixo de fazer algo para mim, para fazer para ela. Certo? Olha, pense numa coisa que eu não gosto. É de comprar roupa. Eu não gosto de sair, de experimentar roupa, me dar um pavor. Não gosto. Mas eu tenho uma filha agora adolescente de 12 anos. E ela gosta. E eu tenho que ir com ela. Por quê? Porque eu sei que ela precisa. E às vezes eu passo o dia inteiro fazendo algo que eu não gosto de fazer. Nem para mim. Hoje eu descobri uns negócios na internet que a gente chega em casa. É bom demais. Facilitou muito a vida da gente, né? Nessa pandemia, esse negócio de comprar pela internet facilitou mais um pouquinho. Mas sai, experimenta, tira, bota. Ai, meu Deus do céu. Porque eu sei que ela precisa. Eu faço. Aleluia. Quando minha filha está com fome, eu vou providenciar uma comida. Quando o bebezinho recém-nascido chora com fome, a mãe coloca ele no peito para mamar. Porque ela sabe do que ele precisa. A Bíblia está dizendo assim, olha, Jesus está dizendo para você hoje. O pai, ele sabe que você precisa. Aleluia. E se ele sabe que você precisa, ele não vai deixar você na mão. Ele não vai se esquecer da sua necessidade. Ele está atento ao que você precisa. Amado ou amada, quando você absorve essa palavra para você e você guarda ela no seu coração, você dorme tranquilo, você passa o dia tranquilo e você acorda tranquilo. Você acorda tranquilo, passa o dia tranquilo e dá um tranquilo. Você não fica se desesperando, você não desenvolve doenças da alma, as chamadas doenças psicossomáticas. Você não se entrega à ansiedade. E exatamente isso é o segredo. É para onde Jesus quer me levar? Para caminhos de paz. Ele está dizendo assim, olha, minha filha, esse é o caminho que eu quero que você caminhe. Sempre lembrando que você tem pai que sabe a sua necessidade. E que aquele negócio que você às vezes quer se preocupar ou fica lá amarrado, aquilo. Eu sei do que você precisa. Deus está dizendo a você nessa manhã, eu sei do que você precisa. Eu estou atento ao que você necessita. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que a ansiedade tem tomado a conta da tua vida nesses últimos dias? Você está preocupado com os problemas, batendo a sua porta? Como é que vai ser? Pense as muitas vezes que você já sofreu por coisas que não aconteceram. E se você tem esse ato, repreenda da sua vida em nome de Jesus. Lute contra isso, não se entregue. Porque é uma das formas que o inimigo encontra de nos oprimir. É nos fazer sofrer, nos massacrar. Agigantando o problema que nós já temos e criando problemas imaginários, problemas na nossa mente. Como você sofre com coisas que ainda não aconteceram e nem vão acontecer, mas que você insiste em pensar, em imaginar e em sofrer com aquilo que vai acontecer. Se eu ficar doente, se eu morrer, se minha filha morrer, se eu tiver aquilo, se acontecer desse jeito, se ela viajar e sofrer um acidente. E se ele me desprezar, e se eu for abandonada, e se eu for traído, e se acontecer assim, e se acontecer desse jeito. E você não imagina o quanto isso faz mal a você. A ansiedade é o mal desse século. Muitas vezes você fica igual um vulcão, pronto para entrar em erupção. Você está lá com os nervos à flor da pele. Ah, meu amado, minha amada. O Senhor está dizendo a você. Em nome de Jesus, escuta essa palavra. O Senhor está dizendo a você, não se deixe consumir. Não se deixe consumir por esses sentimentos. Pela preocupação, pelo medo, pela ansiedade. Estes são os ladrões da alegria. Estes são os usados pelo inimigo das nossas almas. Para oprimir você. Para te tirar do propósito. Para te desviar do foco. E você deixa de fazer coisas úteis, agradáveis. Você deixa de fazer coisas boas. Porque você fica aí consumido, esgotado. Pela preocupação, pelo medo. Fica angustiado. Ansioso. Perdendo tempo. Aleluia. Se enganando. Mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a ansiedade tirou os teus olhos de Deus. O Senhor, com essa palavra. Ele atrai de novo os teus olhos para Ele. Ele atrai novamente os teus olhos para Ele. Tem uma guerra. A guerra dos problemas para roubar a tua atenção. E o Espírito Santo convidando você para gozar a plena paz de Deus. E é você que escolhe. Onde você vai colocar a sua atenção? Você confia ou você não confia? Você confia que vai ter roupa para você vestir? Que vai ter comida para você comer? Você confia que a data da sua partida já está marcada? Que você não vai ficar aí perdendo o seu tempo? Achando que você vai dar uma driblada aí em Jesus? Tem gente que acha que pode dar um drible na morte. Ah, eu não vou para aquele lugar ali não. Dar um drible na morte. Eu estou rindo, mas é sério. Quando a gente sabe disso. A gente fica tranquilo. A gente fica tranquilo. O controle é dEle. Parece um jargão, né? Deus está no controle. A gente fala tanto isso e não consegue absorver essa verdade. Ele está cuidando de cada detalhe. Então, amada, respira fundo agora. E diga assim, eu vou descansar. Será que você pode fazer esse exercício espiritual agora? Será que você pode respirar fundo igual eu respirei agora? E pode dizer assim, eu vou descansar. É melhor você descansar. É melhor você descansar. Estou falando aqui de uma maneira bem simples. É melhor você descansar. E focar no que você pode fazer. O que você pode fazer? Você não pode fazer mais nada? Ok. É melhor você descansar. O que você pode fazer hoje? Você pode trabalhar. Executa o seu trabalho bem aí. Você pode estar trabalhando mal. Porque você está pensando nos problemas de casa. Daqui a pouco, teu patrão olha teu rendimento e diz assim, meu filho, dá para você ficar mais aqui com a gente, não. Aí você fica com o mesmo problema em casa e sem seu emprego. Você está entendendo que Deus está falando com você? Que teu rendimento está péssimo porque você fica o dia amarrado na situação lá que está acontecendo na tua casa. Oh, irmã, é tão difícil. É melhor você descansar. Ou você descansa, ou você vai se atrapalhar cada dia mais. Deus está cuidando, minha filha. Deus está cuidando, meu filho. Aleluia, aleluia. Você não consegue mais dar atenção aí aos teus filhos, ao teu marido. Porque você agora está preocupado lá com o problema do trabalho. Agora é o contrário. Em casa, você está se atrapalhando todo em casa. Porque é muito trabalho, é muita coisa, meu Deus do céu. É muita pressão. Meu chefe me cobrou isso, me cobrou aquilo. Você está fazendo o que você pode fazer? É melhor você descansar, porque senão você nem tem seu emprego, nem tem sua família. Descansa e espera no Senhor.